Bom, e recado tá dado? Eu espero você no próximo dia 14 de maio pra curtir direto do Camarote Bom Demais, Tati Guel e a banda toda boa, tá bom? E gente, olha só que bacana! O Bom Demais esteve no aniversário do cantor Valdo, da dupla Valdo e Felipe. É isso mesmo, foi uma super festa que contagiou a todas, convidados super vips, convidados especiais, uma festa bem bonita no Canecas. E olha, com direito a palco e decoração diferente de tudo! Valdo, um super beijo, obrigada pelo convite, foi bom demais passar essa noite com você. E é claro que a gente registrou tudo pra você, telespectador do programa, não perder um só minutinho, dá uma olhada. Gente, olha só que eu decatou, ó, curtindo aqui o Sérgio Anês Universitário, porque, ó, são 27 anos e mil motivos pra comemorar. Bom Demais, eu vou conferir tudo que tá acontecendo na festa de aniversário do cantor Valdo, da dupla Valdo e Felipe. Fica aí que eu vou te mostrar tudo que tá acontecendo por aqui, vem de mim! Gente, olha com quem que eu tô aqui agora, do meu lado, Anderson Rodrigues aqui, convidado super vip do aniversário do Valdo. Eu já soube que vai fazer uma participação também no palco, né, Anderson? Vamos sim, daqui a pouquinho a gente sobe pra fazer uma participação com o Valdo. Parabéns, Valdo! Obrigado pelo convite, tamo junto, irmão. Que Deus lhe abençoe na caminhada da vida. Sucesso, meu irmão, tamo junto, viu? Anderson, me conta, o que você acha da carreira dos meninos? Você acompanha, tem acompanhado? Acompanho sim, os meninos evoluíram pra caramba, né? Eu conheço os meninos desde a época que eles tocavam ali no antigo, acho que, Marizia, né? E graças a Deus, só evolução, eles trabalham pra caramba, lançam músicas novas. E a outra xixia é como qualquer. Nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. Tá preparada pra ir pro mundo, pro Nordeste, pro Brasil, pra onde for. É isso, gente, é muito amor, muita energia. O aniversário desse cara aqui, que eu tive que subir aqui no palco, porque ele não para. Valdo, parabéns, sucesso sempre, saúde, muito tudo pra você, cara. Como é que é estar aqui hoje, comemorando o seu aniversário, com tantos amigos? Pô, te agradeço, obrigado por você estar aqui hoje, você e sua equipe, muito obrigado. Fico muito feliz de ter você aqui hoje, no meu aniversário, com todos os meus amigos. É um prazer, e principalmente aqui em cima do palco, fazer festa. A gente tá super feliz de estar aqui, pode ter certeza. Agora, ó, festona, hein, vários convidados especiais. Como é que você tá se sentindo com 27 anos? Pô, tô muito feliz, muito feliz, porque reuni meus amigos, não deram pra vir todos, mas eu fico muito feliz em eles terem mandado mensagem, terem se explicado, não poderam vir. A Jana ainda não pode vir, um beijo pra ela, o bebezinho dela tá doente. Mas, agradeço a todo mundo que veio, você e toda a turma, obrigado mesmo. Bom, eu não sei nem o que eu falo desse cara aqui, porque esse cara pra mim é minha vida. Do Piauí para o mundo, Valdo e Felipe, sucesso nessa festa linda, né? Continuando a cobertura, vou fazer aqui uma entrevista com ela, Marta, Marta, ó. Desejo todo o sucesso do mundo pra essa dupla, Valdo e Felipe, pode contar aí que vai ter muita história pra contar pela frente. Show de bola, corta. Muito feliz, porque vocês sabem que eu sou torcedora da dupla, e hoje comemorando aqui o aniversário do Valdo, a gente tá comemorando, celebrando a vida e o sucesso que vocês cada dia mais fazem aqui em Teresina, no Piauí e no Brasil. Eu só tenho que agradecer muito a Deus por esses caras existirem, e agradecer a você também por ser a pessoa que você é. Valeu! Valeu! É isso. Olha, arrepiado. Arrepiou! Arrepiou! Tá na cara você não esqueceu, dá pra ver que seu homem sou eu. Todo mundo anda comentando, que você bebe todas e fica me chamando. Valeu! 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 Ei, você sabe quantos anos Valdo tá completando? Não, não sei não. Juta aí, vai! É uns vinte e poucos anos, vinte e seis, vinte e sete por aí, né? Acertou! Vinte e sete anos! É, por aí, né? Baixinho tu tá velho, viu, cara? Mais velho que eu. Olha! Revelando idade, meu Deus do céu, e eu então? Que dirá se o Valdo tá velho com vinte e sete anos, e eu? Jesus, medo! E uma palavra que você deseja pro Valdo? Sucesso! Sucesso, paz, saúde, continue caminhando, traçando o caminho deles dois. Vamos embora, vamos trabalhar. Quero um beijo! Beijão! Prazerzão, viu? Gente, quem perde o show do Valdo e Felipe? Não tem como perder, eu já tô aqui, ó, juntas e misturadas, tô dançando o mundo sartanese. E essa galera, o que que essa galera tá achando? O que que você deseja pra isso? Jogo de Seguridade, né? Muito sucesso, é? É isso, muito sucesso, tá certa. É meu aniversário, meu aniversário, meu aniversário, meu aniversário, meu aniversário. Gente, aniversário do Acredubra, a gente vai comemorando aqui sempre! Parabéns! Ó, parabéns, tudo de povo, viu? Muito, muito sucesso, felicidade da vida! Obrigada! Obrigada! No verso triste tem paixão, em cada sonho de Deus, no toque do seu telefone. Lili, acabou de descer do palco, do palco e eu já quero conversar com ela. Belíssima apresentação, Lili, belíssima tripla que vocês fizeram ali em cima do palco! Obrigada, ela vai estar tudo organizado, sempre que eu encontro os meninos, ela é com palhaçada aí. E é um prazer, sou fã, declarada, e eu tenho muito feliz de ver o sucesso deles. Agora, gente, deixa eu apresentar pra vocês a pessoa que tá sempre do lado da dupla, o Valdo e Felipe, que invertiu desde o início, que apostou e pagou pra ver. Hein, Tôinho Variedade, grande empresário aqui do Piauí, e eu quero saber como é que é hoje. Você vê esse sucesso, esse reconhecimento da dupla, você que apostou desde o início. É muito grande, gente, muito tarde, se apoiando os projetos, com a dedicação, aportando muito, e aporto muito mais, né? Com certeza, o sucesso chegará aqui pra nós, com certeza, melhor ainda, né? Como é que é o Valdo? Fala aí, Tôinho, você que convive mais com ele, conta pra gente. Ah, o Valdo é uma pessoa maravilhosa, um artista profissional, um cara bom, um cara que deve ter feito bem com a gente, um cara muito doce, um cara muito bom, né? Eu desejo pra ele muito sucesso, a carreira dele cumpriu muito mais ainda, que ele já tinha que ter feito, parabéns ao Valdo. O que você deseja pra ele, vai, nessa data especial? Eu desejo que toda a missão dele se realiza, que ele tenha muito sucesso, muita saúde, muita paz no caminho dele. Eu vi muito pequenos, chegaram lá em casa muito pequenos, e hoje vendo o Homem Feito, banda de sucesso, caminhando aí pro DVD, né? Que é um sonho que a gente tá realizando, dia 11 de maio, realizando um sonho de fazer um DVD, nosso primeiro DVD, com músicas autorais, com sucessos, de compositores famosos, e com um produtor musical que assina o mesmo produto do Safadão, né? Que é o Maestro Jamie Teixeira, e o diretor do projeto também, é um diretor na nível nacional, que é o Nani Souza, que foi o mesmo que assinou o Pulpare do Aviões. Então, é muito gratificante pra mim, vê-los fazer sucesso, vê-los como criança, crescendo e agora chegando no nível que eles estão chegando hoje na música, né? Então, é muito bom, eu fico muito feliz. Mas não deve ser uma alegria e tanto, né? Agora sim, irmão a irmão, a gente sabe, conhece, sabe tudo, né? Fala, porque todo mundo aqui só tem elogios pro Valdo. Você como irmão, conta pra gente qual é a hora que o Valdo se irrita, que ele fica zangado. Ele fica extremamente estressado quando ele tá com sono, quando ele tá cansado, ele fica estressado. Com fome também, ele fica estressado. Mas, no mais, é muito de boa, muito tranquilo. É uma pessoa extremamente reservada. Ele tem poucos amigos, mas são amigos verdadeiros. E ele tem amigos desde a época de Palmeiras. Então, ele gosta de manter as amizades dele. E aí, só dentro do mundo da casa, pra ter das honras pra gente e pro Valdo também, que tá comemorando hoje. A gente vai estar em grande sentido, hein? Então, há quatro anos, o Valdo Felipe tá aqui, na quarta-feira, fazendo essa história. A história é essa, sempre nas quarta-feiras de Teresina, vão fazer quase oito anos, né? E a gente vem acompanhando e ajudando. Gente, vocês ficam vendo aí o Valdo, todo estiloso, com os cabelos, tudo lindo? Ó que honra, responsável. É ele quem cuida do Valdo, do Felipe, faz cabelo, tudo, né, Carlinho? Fala aí, os meninos dão trabalho. Não, eles não dão trabalho. Em parte, né? Porque eles são muito exigentes. Eles querem os cabelos deles do jeito que eles querem. Não sou eu que mando, ele que fala, Carlinho, eu quero meu cabelo do meu jeito. Eu tenho o que fazer. Mas assim, não dá trabalho, são pessoas muito boas. Eu tenho o maior prazer em atendê-los, entendeu? Adoro eles, são umas pessoas simples. E que tem um futuro promissor. Eles são maravilhosos. A partir de hoje, eu sou o homem de uma só mulher. Você manda a gente vir de branco, né? Mas você não vem de branco? Paz branco? Significa paz, né? Paz. Eu acho que o mundo tá prestando de paz. Então, essa festa eu decidi vir de branco pra representar a paz. Eu acho que é isso aí. É isso aí. A gente vai ficar aqui curtindo vocês, tá bom? Obrigado, Silvia. Vai lá, Arrasa. Você merece tudo. Obrigado, gente. Valeu. Viu só, hein, gente? Que festão, hein? Valda, um beijo grande e sucesso pra você sempre, tá? Agora, gente, deixa eu dar uma dica bem especial pra você que tem carro. Porque o carro da gente tem que andar sempre limpinho, não é verdade? Pra gente não fazer feio por aí. Então, olha, vai nesse post que tá aparecendo aí no seu vídeo. Olha, telefone pra contato e endereço. Porque lá sim é o lugar certo. Você vai sair com o carro, ó, um brilho. E olha, eu anotei aqui no celular tudo que lá no posto tem pra você passar lá, tá? Lá você vai ter lavagem completa, higienização interna, espelhamento de pintura, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, espelhamento de farol, plotagem de veículos, tudo isso e muito mais você vai encontrar lá, tá bom? Então, dá uma ligadinha, marque logo o seu horário e o posto, gente, fica logo ali na avenida aqui do Mercado da Pissarra, bem na frente do Mercado da Pissarra, no antigo Lengo Tengo. Passa lá, tá bom? Você vai se arrepender, não. Tô levando meu carro pra lavar lá. Tô adorando o serviço de primeira, tá bom? E agora eu vou pra um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que na volta tem mais novidades aqui no Bom Demais. Eu já volto.